As Juntas da Freguesia vão ter mais meio tempo pago pelo Orçamento de Estado no próximo ano. Esta foi uma das propostas apresentadas por Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, ao Congresso da ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, congresso que se realizou a 24 e 25 de janeiro em Portimão e que seria aprovada por aclamação. Presente no Congresso, o Primeiro-Ministro António Costa deixou garantia que o meio tempo para as Juntas vai avançar já em 2021. Como refiu na ERTE na última quinta-feira, no programa Freguesia à Freguesia, Augusto Barros, esta era uma reivindicação de há muito dos autarcas das Juntas. Irei enaltecer a parte que diz respeito a este ano de mandato que estamos praticamente a completar e irei mesmo também analisar um ponto que foi recente. E nesse ponto recente, que iremos depois aos outros pontos mais lucrais para a frente, foi há poucos dias, a 24 e 25 de janeiro, no Congresso da ANAFRE em Portimão, onde se juntou milhares de pessoas, de onde estivemos a presença do Primeiro-Ministro, onde foram apresentadas 48 moções e todas elas salvaguardando os interesses das Freguesias em geral. Essas moções todas traduziam pontos convergentes e nesses pontos convergentes bateram muitos deles também numa direção daquelas cinco moções que a Freguesia São João Batista de Maria dos Olivais apresentou. Foram cinco moções apresentadas, com diversos pontos que, em defesa não deste ou daquele, como poderá ser por lá de por aí, mas sim em prol de todas as Freguesias do país. Porque os problemas são diferentes, mas também são conjunturais na medida do possível, porque todos sofrem na mesma pele as amarguras do enteado pobre que é as Freguesias perante o Governo. Tanto que dizer que correu muito bem. Tivemos a presença do Primeiro-Ministro que nos deixou umas poucas de vá-lá de esperanças e elas foram refletidas e foram enaltecidas e ficaram marcadas. Uma delas, que eu vou já falar, foi o caso mais grave ao longo dos anos de debate, que é haver em Freguesias que praticamente têm um subsídio muito relativo e elas que têm grandes responsabilidades, aquelas Freguesias que, de facto, não têm dimensão populacional, mas que têm uma área enorme e que, no fundo de tudo, acabavam por muitas vezes serem enteados pobres perante outras também. Ora, isto foi refletido, foi discutido e foi uma das aclamações que tivemos também para que ela fosse vencida com clareza, onde tivemos duas moções com unanimidade e aclamação. Tivemos também duas por larga maioria e uma por maioria. Elas todas convergiram nos sentidos uns dos outros e conseguimos da boca, arrancar da boca do Primeiro-Ministro, que é assim mesmo o termo, é que ele prometeu perante todos que iríamos, no futuro e já no próximo ano, mais meio tempo pago a cada Freguesia do Orçamento do Estado. Vocês sabem que até aqui há um tempo inteiro o Presidente da Junta, naquelas maiores, haverá meio tempo a outros Presidentes da Junta que têm menor eleitorado e depois há aquelas mais pequenas que tinham um subsídio, vai lá, que há um subsídio de subsistência que só praticamente a classe relativamente para as locações, que não era nada. A partir desta data foi feita promessa pelo Primeiro-Ministro que todas as juntas das Freguesia das Mais Pequenas sejam maiores, passam a ter mais meio tempo de descontos, ou seja, enviadas pelo Orçamento do Estado. Foi uma vitória, todos concluímos, todos ficámos contentes, portanto aqui acho que devemos estar todos de acordo e devemos estar todos contentes. Não é só aquelas que já recebiam mais, como aquelas que não recebiam nada ou quase nada e que vão ter mais isso, que não vão buscar os cofres da autarquia junta, mas sim que vêm do Orçamento do Estado. Na parte mais de competências para as Freguesias e mais apoios financeiros foi discutido, o Primeiro-Ministro garantiu que tudo estava em revisão, tudo está em discussão e, portanto, a lei das autarquias locais que estão a ser discutidas a nível de juntas, Freguesia e Câmaras, elas são no terreno mais propícias a maiores responsabilidades. Mas como nós nunca tivemos medo de trabalhar com responsabilidades, é preciso é que elas vão-lhe acompanhar os respectivos envelopes financeiros. É isso, esperamos, com mais esta promessa do Primeiro-Ministro que acha que com os milhões que ele aprovou, que agora acho que foram 9 milhões, que ele aprovou que iriam ser distribuídos mais para a Junta da Freguesia, peço que elas possam ter um pouco mais de desafogo. Isto nos pontos de competências, nos pontos de respeito à parte financeira foi um ponto. Um grande ponto também que foi discutido e que o continuo a debater e que já tinha debatido em Viseu, tornei a debatê-lo aqui em Portimão, não se admite que nós, juntas de Freguesia, que estamos em igualdade praticamente como autarquias com as Câmaras Municipais. Aqui não estamos a falar da Câmara de Marques, são todas por igual. É que nós tínhamos que pagar qualquer produtos bens que compramos com o IVA 23%, enquanto as Câmaras têm a 6%. Ora, achamos que isso é uma completa injustiça e este ponto foi aclamado por unanimidade porque todos foram de acordo que isto é um ponto que tem de ser discutido. O Governo prometeu que iriam discutir estes pontos e que iriam ser abordados. A Anafra empenhou-se seriamente a levá-los até às barras que sejam precisas para as discutirem e esperamos que este ponto não seja esquecido. Estamos cá para o reavivar se eles forem esquecidos no próximo Congresso. Outro ponto também que foi discutido aqui, que obedece ao escalonamento de todo o país, é os postos Correios dos 70. Os postos Correios dos 70 há muito que estão distribuídos pela Júlia da Freguesia. Há alguns que até antes de São João e Santa Maria ter, já os tinham por delegação já há muito tempo dos postos Correios, já era eles que faziam esse papel. Achamos que estamos a ser mal pagos e achamos que a pouco e pouco eles vão aumentando, mas mesmo com esse aumento achamos que é pouco. A Anafra ficou com esse papel junto à nova administração porque os Correios vão entrar com novas administrações, com novas direções e acabam, ou se não foi já é feita a nova direção nem por estes dias, isto foi afirmado lá. Portanto, esperamos mais regalias, mais apoios para que a gente possa enfrentar o posto Correios não como uma virtude, porque é assim mesmo que posso dizer, não como seja um desejo nosso, porque não foi o nosso desejo, mas sim como uma realidade, que é servir a população. E o servir a população porquê? Tomar chegou a ter dois postos Correios, um do lado lá do Rio de São João e outro em Santa Maria. O Santa Maria foi fechado porque entenderam que não aguentavam com as despesas e, portanto, se fecharam-no cesseamente. Ora, não concordaram as populações e, como ter razão, que ficasse a um posto junto em São João, onde se iria afunilar toda a correspondência e toda a área de envolvência dos CTDs. Quando havia um pequeno posto aqui deste lado, em Santa Maria, a pessoa entendeu entregá-lo aos Correios. Não quis continuar mais. Nessa altura a afluência também não era muita e foi-nos ofrecido a nós. Nós, Santa Maria e São João, aceitámos-o. Não aceitámos de bom agrado para dizer que íamos ficar com bem. Não. Aceitámos, simples e unicamente, porque era um posto que iria ficar a servir a população deste lado. E, em boa hora, eu posso dizer, com muitas guerras, com muitos problemas, com muitas tricas, conseguimos vencer essa batalha. Eu digo-vos sinceramente. Hoje é uma mais-valia que a Junta Freire tem deste lado, em Santa Maria, e pelo tráfego que lá passa, é a realidade. Agora, o que nós temos que ser é, vá lá, recercidos, um pouco mais pela direcção dos Correios, das despesas que nós temos. Isto falando, por margem do que tudo foi discutido. Isto tudo, isto nas margens que a ANAVRE está dando de assuntos. Foram muitos pontos, foram de facto muitos pontos. Foram muitos pontos e há um outro ponto aqui que foi abordado tão bem. Há um ponto aqui que eu também não posso deixar esquecer, que muita controvérsia deu e que há poucos dias nos jornais já vinha uma comunicação e o Sr. Primeiro-Ministro na altura disse que desconhecia um bocadinho o que se estava a passar, mas queria que quando chegasse a Lisboa ia tentar resolvê-lo e já foi, parece que em parte, que é o problema de nos terem cancelado as licenças dos Canídeos. Ora, este caso não é nenhuma fortuna que nós recebemos, mas era uma verba que vinha lá, que estava certa, e quando se resolveu retirar as licenças dos Canídeos, não se olhou a mais pormenores. Retira-se e a partir de agora os seus veterinários são responsáveis pela chipagem e por passarem a parte da respectiva licença do chip e os cães não há mais nada. Ora, acontece que os cães utilizam áreas públicas, vias públicas, onde têm problemas de estragos, não é o caso de eu ser controlado dos animais, que eu não sou controlado dos animais, que eu também os tenho. Agora, temos de ter a condição de que podes ter e devemos pagar a respectiva taxa correspondente a gente trazer um cão aí na via pública, a um lado e ao outro, e devemos pagar, e esse ponto foi retirado sem mais nem menos, sem compensação alguma. Ainda se por causa dos cães retira-se, mas vocês são compensados por essas velas que vocês tinham mais ou menos estipuladas anual, vão ser compensadas, não senhor. As juntas tinham que sofrer as consequências e teriam que conseguir, consequências era na parte de limpezas, na parte de tudo que faz de manutenção, e a gente não se calou, e isto foi unânime também a nível nacional, foi a nível do país. Há um dos casos que parece que o senhor Primeiro-Ministro prometeu resolver, e acho que já está em bom andamento, para que as licenças que pertenciam às juntas voltem novamente à sua normalidade, como estava antes. Tem ideia de quanto é que isto pode representar em termos de encaixe para a junta, grosso modo, digamos assim? A junta tinha uma média, no ano que nós tivemos e que acabou, nós tínhamos 110 licenças, e depois já tivemos uma quantidade de tempo sem elas, portanto isto 4 a 5 mil euros que nos eram retirados por ano das contas da junta. Ora, isto parece que não é pouco, mas para a junta é muito aquele dinheiro que falta lá. Ainda se faz que o Estado disseram, não vocês, e vocês vão ser licenças, não. Não houve uma única vantagem de dizer assim, não, então, olha, daquilo que os veterinários vão buscar ou assim, uma parte é para a junta. Sim, mas não, senhora. A outra parte ficou toda do outro lado, e nós a zero. Ainda bem que houve uma grande pressão de parte a parte, houve uma grande concentração de pedidos, e o senhor Primeiro-Ministro achou-se que, de facto, devia acolher a este ponto, e acho que está a tentar resolver para bem de todos. E aí E aí